Para ajudar na inclusão de pessoas com deficiência visual, Itur recebeu uma bíblia em braile. É uma versão adaptada para que as pessoas possam conhecer as histórias de um dos livros mais vendidos do mundo. A Sueli é deficiente visual desde os 33 anos. Ela teve uma complicação no parto e de lá para cá foi perdendo a visão. Hoje está aprendendo a ler em braile. Quando eu consigo ler uma palavrinha, mesmo que seja bolo, eu fico toda feliz, parecendo aquelas criancinhas do pré. Ai, consegui ler! Mas é porque é novidade, é difícil, né? A dona de casa participa dessa entidade. A escola atende 125 alunos com várias atividades. A Helena está aqui há 35 anos. Essa mudança na vida nacional. Com os dedos, ela está conhecendo histórias que até então só tinha ouvido falar. Esse é um dos livros da Bíblia. É bom, sim, porque é uma coisa que a gente vai esclarecer mais, porque a gente ouvindo pessoas lerem, às vezes tem coisas que a gente não entende. Aí a gente lendo, assim, a gente mesmo, aí a gente vai ter alguma dúvida que a gente tiver, vai ser esclarecida. A Bíblia em braile foi doada por uma entidade ligada à igreja. Surgiu a oportunidade de nós podermos, o município de Itu, receber uma Bíblia, né? Com seus 40 volumes e dar oportunidade para que a escola, essa entidade tão séria aqui na nossa cidade, que é a Escola de Cegos Santa Luzia, pudesse ter conhecimento das escrituras como forma também de inclusão, né? E de dar oportunidade para que os alunos possam também conhecer as escrituras sagradas. Itu foi escolhida porque já tem essa Escola de Cegos, né? Então nós vimos uma possibilidade muito interessante de fazer esse casamento. Essa é a primeira Bíblia em braile da cidade. Ela é bem maior do que a convencional. São tantos livros que, se a gente empilhar tudo, filmaria uma torre de dois metros de altura. Quem gostou do presente foi a Helena, religiosa e que não pede um domingo de missa. Eu ouço falar lá alguma coisa que me deixa em dúvida. Bom, então eu vou lá procurar lá na Bíblia, que eu sei que lá na escola tem, e vou tirar essa dúvida, né? E não só para ela. Muita gente também ganhou com essa história. Ajuda para a gente estar mais em contato com Deus, né? Assim, ter a presença dEle, que quanto mais a gente lê sobre Ele, mais pertinho dEle a gente fica. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto